Olá, eu sou a Ana Borralho, sou o João Galante, e fazemos a direcção do Atlas, uma peça que está a apresentar-nos por causa do ponto do Festival Pandorama 10.2012. O conceito da peça é muito simples, foi baseado na canção infantil, se um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam muito mais, etc. E a gente substitui o elefante pela profissão das pessoas. E a partir desse conceito, trabalhamos com as pessoas. O conceito da peça, no fundo, é uma acumulação de pessoas, desde o número 1 até o número 100. Vem uma pessoa que fala da sua profissão, baseado na canção infantil, que fala se um ator incomoda muita gente, dois atores incomodam muito mais. E vai atrás, olha a parte, traz mais um, que diz duas arquitetas incomodam muita gente, três arquitetas incomodam muito mais. E é uma espécie de marcha, onde o número vai crescendo e o coro também vai crescendo. Ou seja, a pessoa fala a sua frase, todo o coro imita a frase que a pessoa tem para dizer, que são frases que são eles que propõem nos ensaios. Tem a ver com a sua profissão, mas vai-se desconstruindo desde profissões simples. Uma arquiteta, uma enfermeira, uma atriz, para uma antropóloga desempregada, a trabalhar no call center da Petrobras. Ou pessoas que falam do seu hobby, a mãe não falam só a profissão. Pessoas que falam qual é o seu signo celular e dizem que são solteiros e dão o seu número de telefone. Depois há um momento, mais anos a meio da peça, onde eles contam uma história que tem a ver com a sua vida. E entra também, em Portugal, por exemplo, entrava um desempregado, que era o 60, que dizia-se 100 desempregados. 60? 60 desempregados incomodam muita gente e o coro respondia 1.305.000 desempregados incomodam muito mais. E aqui, e noutros países, noutras cidades, nós usamos o contexto mais de cada sítio, de cada local. E usamos o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que são 16.270.000 pessoas a viver abaixo da linha da pobreza. E neste momento, em vez de desempregado, entra um desempregado, morador de rua, passa fome e depois fala que vive abaixo da linha da pobreza. Mas, no fundo, os textos são sempre improvisados nos ensaios com 100 pessoas. Depois nós, por exemplo, um corte-a-cola, uma dematurgia. Penso até que é o lado mais interessante para nós, pelo menos, o que levamos para nós. Porque a estrutura é simples, não é? Mas o lado mais interessante é quando nós lidamos com a realidade e temos que mudar a peça consoante a realidade e consoante as pessoas que temos à nossa frente. Lidamos durante estes sete dias. Aqui foi a primeira vez que tivemos a sambista, a dançar, e depois todo mundo dança. Se 59 psicólogas concursadas, que se recusam a ter carro, e por isso são condenadas a perder todos os dias, quatro horas em ônibus lotados, caros e inseguros, porque, na maioria das vezes, o motorista nem para mesmo para você enquanto você faz sinal. Aliás, eu acho que esse sinal, assim, que eu julgava, que era universal e suficiente, aqui no Rio não compra. Não vale. Porque hoje em dia, aqui no Rio, é preciso você dizer, assim, com todas as partes do corpo, que você quer pegar o ônibus. Então, você tem que fazer uma verdadeira performance e suicida. Se jogar mesmo, literalmente, na frente do ônibus, com braços, pernas, cabeça, tudo, e mesmo assim eles ainda passam... A gente tem que ser bem melhor que você, ou, cada luta do mundo tem que assistir a aula, a vida fica bem e melhor. Nós devemos sempre amar com um totão e sem sol. A gente tem que ser um totão de cada local. Também do grupo que temos, em Itália, tínhamos muitos surdos mudos, então havia um momento que entrava uma surda muda que usava a linguagem gestual, e todo mundo em silêncio, e dizia a linguagem gestual. É sempre uma adaptação. Abertura